O canal Educa Chico A gente chegou na unidade de 2001, é uma reserva extrativista marinha, que a gente tem a estimativa hoje de 3 mil famílias, se confunde com município, todo de Jequiá da Praia. Quando a gente chegou na unidade, a unidade estava passando por um momento crítico, que era de pedido de retirada da unidade. As pessoas, as famílias, questão de organização social, o conselho estava parado, então elas não estavam vendo benefícios e não estavam querendo que a unidade continuasse, prosseguisse. Nosso papel foi chegar a identificar o que estava acontecendo, quais eram os problemas, conversar com as lideranças. A gente buscou a parceria de todos os envolvidos, Prefeitura, Câmara de Vereadores, Ministério da Pesca, IBAMA, Colônia de Pescadores, Sindicato Rural, as associações, então, para a gente entender o que estava acontecendo. Durante esse processo, a gente verificou que as pessoas, elas não sabiam o que era a unidade e nem quais eram os objetivos. A missão do ICMBio é estar da própria reserva. Então, qual é a gente escrever o projeto na práticas inovadoras, mas para a gente refletir que, às vezes, a gente não precisa tanto inventar novos instrumentos ou novas práticas, mas sim colocar em prática o que já existe de uma maneira realmente participativa, que a comunidade comece a trabalhar, entender o que a gente está fazendo lá. A gente iniciou o projeto, para falar a verdade, a colocar os instrumentos de gestão, o conselho voltar, retomar o funcionamento. Iniciamos com o cadastro dos moradores, levantamento das famílias. Fizemos a definição, as reuniões para definição do perfil do beneficiário da unidade. Isso tudo trazendo também, replicando o que era a reserva, o que era o ICMBio, qual o papel nas comunidades. Voltamos a estar junto com eles, a participar, a presença institucional. E a gente viu uma diferença entre, em julho do ano passado, a gente teve um bloqueio da BR com manifestação retirada e pedindo participação. A gente entrou com um acordo de gestão, um acordo de pesca emergencial, que foram reuniões também comunitárias. Trouxemos todos os parceiros também para participar. E aí a gente foi vendo a mudança do comportamento e da participação. Então, assim, do que a gente tinha de 10, 15 pessoas participando das reuniões, hoje a gente tem uma média de 150, entendeu? 50, 60 pessoas por reunião. Com as pessoas entendendo, com as pessoas contribuindo. A gente tem uma experiência muito interessante também, depois de toda essa... A gente tem uma média, acredito eu, que no ano passado, de 60, 70 reuniões comunitárias. Então, assim, até esse ano, né? Durante o ano. Que a gente também, a gente colocou uma agenda positiva. Nós trouxemos as políticas públicas, incentivando o PAA, o PNAE. Trouxemos o Bolsa Verde com 562 famílias beneficiadas. E fizemos... Foram 20 dias com reuniões divididas com 30 famílias durante a manhã e a tarde. Explicando o que é reserva, o que que... Quais são os objetivos, o que que a gente está fazendo ali. Vendo quais são os problemas, as necessidades. Fazendo um acordo, um pacto entre a comunidade e o ICMBio. Isso trouxe uma mudança que agora, enquanto a gente está aqui, a gente recebe ligação dos comunitários perguntando qual vai ser a próxima reunião. Então, esse resultado para a gente de envolvimento comunitário, no período de um ano, ele fez toda a diferença. E a gente trabalhando com os instrumentos que a gente já... Que já existe, que já estão planejados e já são... Para que sejam implementados. Então, agora, próxima semana, a gente está começando o acordo de gestão da unidade. Já com um envolvimento que é uma participação realmente da comunidade, de cada ator que é responsável por esse processo. A unidade é uma unidade marinha, que ela tem a parte do mar, que são dois tipos de pesca. A parte realmente marinha e a parte lagunar. São tipos diferentes de instrumentos e tudo. Então, assim, hoje quando a gente fala daquela realidade, a gente tem uma realidade muito conflituosa, porque a gente tem uma pressão de pesca muito grande. A gente tem pouca informação do que está sendo utilizado, quais são os petrechos que estão sendo utilizados para pesca. A gente sabe que tem muita denúncia em relação à pesca de arrasto, tamanho do peixe, siri. Então, assim, a questão regulamentar está tendo muita dificuldade. E a gente não tinha um ordenamento. Hoje, com essa participação, com a maior participação, a gente está agora já, tanto com a questão de pesquisa e desenvolvimento da universidade, da comunidade, já fazendo estudo para o defeso. Com o Bolsa Verde, a gente fez um pacto com eles já para uma melhoria da questão da utilização do instrumento correto, junto com a fiscalização. E a gente tem também uma questão histórica, que é de passarinho. Então, os passarinhos no Nordeste, e a gente sempre coloca que a cultura é boa, a gente mantém, e a que está trazendo prejuízo, a gente repensa e a gente tem que dar uma trocada. Então, é cultural ali no Nordeste, você ter passarinho, muito passarinho em gaiola. Então, assim, a gente fez um trabalho com eles, principalmente de informação, de trazer, de pedido de entrega voluntária. Então, hoje, a gente já tem essa articulação, a gente sabe que muitos, eles estão pedindo, já fizeram entregas, estão colocando, já estão conversando com os filhos, então a gente já está tendo um impacto, tanto na participação, como no envolvimento, na utilização correta, no tamanho e instrumentos de pesca, como também nessa questão de passarinhos silvestres. Então, a gente tem um impacto já gerado de conscientização, de sensibilização, que a gente já vê esse retorno na área ambiental. O canal Educa Chico